Hermínio Félix Eu tava chapado e você também Você me falou, ninguém é de ninguém Não me deu valor, só me enganou Eu tava chapado e você também Você me falou, ninguém é de ninguém Não me deu valor, só me enganou Acreditei e botei fé Que seria minha mulher Você desacreditou Me iludiu e me brisou demais Brisa de amor Brisa de amor Brisa de amor Transcrição e Legendas Pedro Negri